Quantos não você tava por dia? Já contou um dia já? Você já contou um dia? Mais ou menos, mais ou menos, uns 200. Pra acertar uns 30, 40. Uai, tá boa a média aí. É lógico, mas porque é o seguinte, tem gente que me diz... Tem gente que me diz não, tem gente que me diz não e eu falo assim, não querendo ser inconveniente. Antes da pessoa pensar num outro não, eu já mostrei a capa do livro. Sim. Eu já falei sobre o livro e a pessoa acabou mudando de ideia. Eu falei, não quero ser inconveniente, me desculpa. E a pessoa acaba levando o livro. Porque em algum momento da vida, sem você ser inconveniente, sem querer ser inconveniente, você tem que dar uma assistida. Quanto tempo você vende livro? Quantos anos? Ah, livro, dei um 2017 pra cá. Tá, vamos falar que são... Quatro anos. Quatro anos. Trabalho todo dia? Todos os dias. Então são 365 vezes... Quatro. Quatro. Vezes... Vezes... Duzentos. Duzentos. Duzentos e noventa e dois mil nãos até ontem. Até ontem. Olha, gente, olha só. Duzentos e noventa e duas mil pessoas falaram não pra você até você sinta aqui. Exatamente. Duzentos e noventa e dois mil. Eu tô... Olha, gente. É um sonho. É um sonho. Porque o Caio, e tudo que ele é e que ele tem é merecimento. É que ele correu atrás daquele editor. E se ele tá fazendo isso por mim, um dos espíritos que eu mais admiro, da energia, é gratidão. É verdade. Se ele não fosse grato, eu creio que já seja um milionário, seja amado pelo Brasil e fora também. Por quê? Por qual motivo o Geraldo tinha que tá aqui? Se não fosse gratidão da parte dele, amor, caráter e por aí vai. Entendeu, Caio? Muito obrigado, cara. Imagina, Geraldo. De verdade. Imagina. Você é um cara que eu acho que não é à toa. E quando... Eu falei, Geraldo, a galera quer te conhecer, cara. A galera quer te conhecer. Que até o podcast, né, não era nem a gente, a galera, cara, a gente quer conhecer esse cara. A gente quer conhecer esse cara. Porque o... E nada, eu acho que você estando aqui, eu acho que fica, por exemplo, amor, você que... Você que leu, você que leu, como é que foi a... Porque eu e ele, a gente viveu aquilo. Filho, eu chorei horrores. Mas como é que foi? A turma, você que estão aqui, como é que foi ler? Deu pra... Deu pra transparência? Faz sentido a pessoa que está aqui com aquilo que eu escrevi? Muito. Faz sentido com tudo que... Obrigado. Mesma energia. Deu pra sentir isso no texto? No cara gentil, educado, isso, com aquela vibe, puta, vai dar, vai dar, vai dar. Batalhador. Batalhador, isso. E eu percebi porque eu fiquei, sei lá, uns 15 minutos te olhando ali. Não, 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 não. E você tem escolha. Não, e olha, eu vou falar. Na primeira post do Caio, ele não falou que tinha dado certo. Então no primeiro eu fiquei torcendo pra ele vir. E eu antes de ver o próximo, eu fiquei, eu falei assim, tomara que ele tenha chegado, tomara que ele tenha chegado. Aí quando eu fui pro próximo e vi que chegou, eu falei, nossa, graças a Deus que ele não desistiu. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Ó, a sequência. Ó, essa sequência, ó, o que eu escrevi ontem. Você nem viu, né? Eu vi duas vezes. Mandei pra todo mundo. Mandei pra todo mundo. Ó, eu vou ler aqui o que aconteceu. Deixa eu te contar o que acabou de acontecer. Ó o post que eu fiz ontem. É, tem gente que não viu. Isso, a sequência de stories que eu fiz. Estou no aeroporto, na fila do check-in, quando um vendedor de livros começa a oferecer o seu livro às pessoas na fila. Sorridente e educado, ele começa a abordar as pessoas de maneira gentil, mas a maioria nem sequer dá atenção a ele. A primeira pessoa diz não. A segunda, antes dele falar, já mostra que não está interessada. A terceira, dá as costas logo de quarta. Logo de cara. A quarta diz que não tem dinheiro. Ali, trocado na hora. E a quinta diz que o livro não interessa. Eu, observando de longe, comecei a torcer pra ele não desistir. Se ele chegasse até mim, entre eu e ele, ainda tinha umas cinquenta pessoas, eu comprarei. Mas prometi a mim mesmo. Caso ele desista, eu não irei atrás. Talvez hoje seja uma grande lição a ele e a mim. Show. Aí, ó. Aí eu fiquei torcendo, entendeu? Aí, aí o próximo. Ele não desistiu. Me abordou com a mesma alegria, depois de ter sido rejeitado praticamente pela vida inteira. Explicou que estava vendendo um livro para poder pagar o seu aluguel, que estava atrasado. O pequeno livrinho de apenas setenta e sete páginas, ele disse que não tinha preço. O que eu pudesse pagar, ele aceitaria. Ele não sabia que eu estava observando durante todo aquele tempo. Perguntei se ele tinha pix. Ele disse sim. Perguntei quanto ele pagava de aluguel para a família dele. Ele disse em torno de quinhentos reais. E aí? Pum. O próximo é o poste a foto do pix. Maravilha. Olha. Calma. Calma que ela acabou. O Geraldo venceu. Voltará para casa com o sentimento de dever cumprido. Lutou por sua família, saiu com seus livrinhos e voltará com aluguel pago. Depois de um monte de não, o sim apareceu. O mérito é todo dele. Nada meu. Deus só me usou para mostrar isso a ele e a mim. E aí? Quando você estava indo embora. Não conseguiu deixar a foto com você. Ele me abraçou e chorou quando viu o valor do pix. Festejamos juntos. Ninguém entendeu nada ao nosso redor. Na fila. Mas eu e o Geraldo, que estava lá, entendemos. Provavelmente nunca mais verei o Geraldo. Mas não vamos mais nos esquecer. Obrigado, Geraldo, por me lembrar o quanto... Enquanto ainda tivermos esperança, temos tudo o que a gente precisa. Vá com Deus, meu amigo. Força. Hoje você inspirou milhares de pessoas e você nem sabe disso. E aí, eu não tirei foto com o Geraldo. Mas agora ele tem um fã. Eu tirei uma foto aqui, a Selva, com um livrinho. E... A Vanessa. A Vanessa estava comigo? Aham. A Vanessa, que trabalha comigo, estava lá naquela hora na fila do embarque. Foi minha única testemunha. E quando você foi embora, eu disse pra Vanessa o seguinte. Tá escrito aqui. Vã, nunca deixe-me esquecer do Geraldo, que dormiu na rodoviária porque não tinha batido a sua meta. Diz que não voltaria pra casa enquanto não vencer a batalha por sua família. Vã, quando a gente tiver um dia difícil lá no escritório, vamos lembrar a força desse homem. Então, e aí, e viva o Geraldo. Pau. Esse foi o poste. Maravilhoso. E depois, alguém fez um valor. Aliás, não fez, me deu um dinheiro. Caraca. É sério. Lá, depois? O mesmo valor. De verdade. No aeroporto. Incrível. No aeroporto. Olha o exército também, né? E ele é um prefeito lá do Rio Grande do Sul, mas pediu pra eu não divulgar o nome dele. Caraca. Ele é um prefeito do Rio Grande do Sul e tava olhando o Instagram dele, sensacional. Não vamos falar de política, lógico, mas o pessoal da cidade dele ama ele. Porque eu vi o desempenho pelo povo. Eu vi que não é politicagem. E eu não sabia quem ele era. Não, sabe o que é o mais legal? É ver que tem muita gente boa. Porque, Geraldo, a verdade é que você, assim, tem a coisa que chama espelhamento. Quando, às vezes, a gente projeta no outro, às vezes, aquilo que a gente tá passando. Ou vê no outro aquilo que a gente espera de nós. Sabe? O dia do triunfo. Então, foi uma representatividade, uma coisa incrível. Mas eu quero saber, por exemplo, como é que é o seu dia, Geraldo? Por exemplo, você com energia tão bacana, cara. Você com... Principalmente dentro de circunstâncias tão adversas. Porque é muito fácil você ser positivo, você tá feliz, ter fé. Quando as tuas contas tá paga. Quando a tua vida tá ok. Quando a tua família tá saudável. É muito fácil a gente ter fé nesse tipo de circunstância. Exatamente. Desafiador é você ter esperança quando você não tem nada pra se apoiar. É nesta hora que você mostra. Como que você faz? Por exemplo, que hora você acorda? Você faz algum tipo de ritual? Eu acordo, assim, entre 5 e 7 da manhã. Aham. O ritual é tomar café, mas minha mãezinha. Pra mim, já é um divisor de água. Sim. Você que tem mãe. Aproveite. Estamos na era digital. Se você não é influente, se você não... Eu tô falando que vocês são gente de outra vida. Vocês são irmãos de outra vida. É, se você não é influente... Ou o Geraldo já ouviu o seu Zad e não tá contando pra gente. Não, não. Ele é incrível. Assim, mas é a questão de saber que a internet tem dois lados. Por causa dela e por causa... Nos conectamos. Mas se você não é influente, se você não usa a internet pra ganhar dinheiro, pra vender o seu produto, se conecte mais com a sua família. E se tiver, também conecta, né? É, se conecta e isso. Mas o que você quer dizer é que não deixa as pequenas coisas, né? Um bom dia. Exatamente. É porque as pessoas tão focando em coisas supérfluas. Entende? E a família tá ficando de lado. As pessoas que você ama. Porque é muito fácil você chegar e culpar o erro de alguém, da sua parceira, da sua esposa, do seu esposo. A esposa nunca erra. Por isso que eu não falei dela, da Isa. Então, mas assim, olha o lado bom da coisa. É a pessoa que tá ali nos momentos difíceis, hein? Sabe quanto minha mãezinha tá me suportando? Sabe? 38 anos. E nos momentos difíceis eu falei, mãe, um dia... Eu vou contar uma história aqui que ninguém sabe. O Brasil vai ficar sabendo. Minha mãe acredita tanto em mim, que ela vendeu uma chácara. Mas hoje vive de aluguel. Olha só. Eu não me envergonho de falar isso. Que eu, na época que tava importação, importado lá pro Nordeste, inventei de montar loja. E aí, quebramos. Minha mãe dizia, meu filho, eu te amo e acredito em você. Hoje nós vive de aluguel. Ela é aposentada, professora aposentada. Ela me ajuda. Mas assim, eu não vou abandonar ela em nenhuma circunstância. Eu vou dar tudo pra ela. A velhice dela e meus filhos é prioridade. E eu sou grato. Eu não sei daqui pra frente o que vai acontecer. Mas é família. Sim. É uma estrutura. Sim. Então você acorda, a primeira coisa é tomar café com os seus filhos, se tu em casa, com a tua mãe. E depois vai pro trabalho. Isso, exatamente. E aí, no pensamento, quantos não? Aí eu dou uma balançada assim, sai esse vírus aí. Quero focar no sims. O não já faz parte. E aí, quando eu chego em casa, eu chego feliz. Porque nesse processo de vendas, de você levar não, cansa mentalmente, você cansa. Você tem que bater na tecla. Mas quando você, o sims, quando você junta o sims, você vai ver que é muito mais importante que o não. Eles pagam não, né? O sims sempre pagam os não. Exatamente. E aí, eu sempre deixo um pouquinho pro aluguel já junto, mas esse mês não teve como. É tanto que até a pensão tava atrasada. Inclusive, eu vendi meu celular. Meu celular. É porque, olha só um detalhe. Quando você passou a chave do Pix pra mim, porque na hora que ele passou a chave, eu falei, tu queria ver esse cara de novo. Não, deixa eu ver o Pix. Aí eu falei, caramba, a chave não é o CPF, é o celular. Aí eu mandei mensagem pra você. Mas não ficou azulzinho. Eu falei assim, puta, não deve ser o telefone dele mais. Deve ser o telefone de um terceiro. Sei lá o que deve ser. Era o meu chip. Você vendeu o seu celular? Vendi meu celular. Eu não aconselho ninguém, mas vendeu o que você tem. Mas eu disse, eu vou conseguir outro. Quando eu olhei no caixa eletrônico, que eu abracei o caixa eletrônico... Calma aí, calma aí. Só pra entender aí. Você vendeu o celular do seu de trabalho pra pagar? Pra pagar o aluguel. Não foi nem pra pensão. Porque eu falei, se eu ficar no meio da rua, nem pensão, nem aluguel, nem moradia. Entendi. E as crianças não moram comigo, moram com a mãe. Eu fico dois dias na semana com ela. Mas eu... Aí ia desconectar deles. Ia ser uma tragédia. Que é o celular é o jeito que você fala com eles. É, e não pagar o aluguel. Eu vendi o celular e paguei. Ou seja, duas decisões difíceis, né? Ou pago o aluguel ou vendo o aparelho que eu falo com os meus filhos. Exatamente. Mas aí eu tava usando da minha mãe. Mas quando eu cheguei no caixa eletrônico, depois do dinheiro do aluguel, e esse rapaz que eu citei, que é do Rio Grande do Sul, eu nem falei mais em aluguel, eu falei que era pra manter a família e tudo mais. E aí, depois toquei no aluguel, mas eu vi que já tava quase resolvido o problema, que eu conheci o Caio. Meu, quando eu cheguei no caixa que eu teiro o extrato, eu olhei assim, aí tonteei. Aí você falou, é minha conta? É, minha conta. Cara, porque começou a galera, né? Porque acordar de manhã com 39 centavos. Eu posso falar o valor que tinha? Pode. Eu não vou falar o que tem hoje. Mas o que tinha inicialmente, eu tinha 1.700 reais, fora o que você já tinha me dado. Deixa eu ver. Não, não. É o que você me deu. Tá. Certo? 1.700. O que é que acontece? Aí tonteei. Aí, tinha uma mulher do lado. Eu abracei o caixa e digo, obrigado. E ela olhava assim, eu olhava pra ela e obrigado. A minha reação foi abraçar o caixa. Porque é como se eu estivesse abraçando o Caio e as pessoas que me ajudaram. Certo? Não, pra uns é loucura, mas eu abracei o caixa. E é isso que atrai as energias. É você ser natural. Você se expressar o que você tá sentindo. E naquele momento eu abracei o caixa. E aí foi... Eu cheguei na minha casa. Chamei o dono, que mora próximo. Paguei o aluguel. O rapaz do Rio Grande do Sul tinha me dado mais 500 reais. Eu falei, arruma todo mundo. Vamos pro shopping. Aí meus filhos começaram a pular. Minha mãe tava meio emburrada porque ela tava preocupada. Aí eu dei um beijo na véia. Onde é esse dinheiro aí, meu filho? O que você fez, né? O que você fez pra arrumar esse dinheiro aí, meu filho? É exatamente assim. Ah, não, mãe. Sabe o que é? Eu conheci um cara e tal. Ele fala, meu filho, conta essa história direito. Foi mais ou menos assim. Aí a ficha foi caindo. Aí nós fomos pro shopping. Lanchamos. Passeamos de brinquedo com as crianças. É isso que me deixa feliz. Geralt, tem uma pergunta. Olha, e outra? Comprei um celular. Sério? Agora você vai poder falar com essa família de novo, né? Exatamente. Comprei um celular. Tu trouxe até a caixa, a nota que comprei. No horário. Se caso precisasse, eu trouxe. Comprei um celular. E esse não vai ser vendido. A não ser que pra mim tá ótimo. Ô, Geraldo. Primeiro eu fico muito... E é muito legal porque a gente viu... E de maneira espontânea, turma. Quando eu postei, por exemplo... Quando eu postei o Pix que eu fiz... Eu nem tinha ideia que as pessoas iam pegar a chave do Pix. Pois é, a gente começou a receber comprovante da galera. É, eu pensei, cara, como é que a galera tá conseguindo falar com o Geraldo? Aí depois que eu vi, porque eu postei o comprovante, eu acabei mostrando a tua chave do Pix também. E foi muito natural. Isso foi muito orgânico. Isso foi muito legal. E, gente, às vezes o cara... E sabe que aquilo que foi... Eu acho que eu posso falar, em nome de todo mundo que fez, não considere isso como uma doação. Considere com obrigado pro que você ensinou, cara. Obrigado. Sabe? Foi como se fosse um curso de lição de vida, cara. E foi quase um curso de vendas aqui também, né? Geraldo, é sério. Não ache que isso é uma... Entre aspas... E não tem nada de errado. Eu acho que fazer caridade é a coisa mais incrível do mundo, cara. Você poder ajudar uma pessoa... Porque é aquela coisa. Estica a mão pra alguém que caiu. Porque amanhã você pode ser a mão que estica por ajuda. Exatamente. Porra, a vida é assim. E... Então, mas... Eu acho que em nome de todo mundo é... Obrigado pela lição. Obrigado pela lição. Foi uma lição pra todo mundo. Sabe? O... E posso falar uma coisa que é muito importante que... Eu tenho uma pergunta. Tirando uma coisa que é... É legal a gente pensar assim. E se o Geraldo não tivesse PIX? E não é a questão do PIX, mas é a questão de estar preparado. Você precisa estar preparado. Ou se ele não fosse naquele dia. Ou se, puta, não dá... Bater a volta. Ah, não. Já deu seis horas aqui. Seis horas tá bom. Na sétima viria aquela, entre aspas, aquele acaso feliz. Mas a pergunta é, Geraldo. Como é que você faz pro teu ambiente, ao teu redor, não te atrapalhar? Porque eu aposto que você já deve ter visto muita coisa errada. Exatamente. Já deve ter coisas erradas passado por você. Caminhos errados já meio que deve tentar te reduzindo. Vem pra cá, Geraldo. Vem pra cá. Mas como que você fez? Ou como que você faz? Pra não deixar que o ambiente ao teu redor te tire do caminho, te tire do lugar certo. Como que você faz assim, cara? O conselho que eu dou pra todo mundo que vai ouvir, assistir-nos, é não se corromper. Nesse meio termo. Ó. Aluguei atrasado e estava sem celular. Eu achei celular e devolvi. Não é um mérito, é uma obrigação. Você se corrompe. Daí, você vai pagar um preço alto. Vale a pena ser honesto. Vale a pena. E quando você faz isso, você tá ali de cabeça erguida e ninguém vai tirar o seu foco. Quando você é desonesto, você só espera a palacada. Você só espera alguém te humilhar, te passar na cara. Porque você sabe que você tá errado, né? Exatamente. Então, a minha energia é sempre estar fazendo a coisa certa. Somos tentados? Às vezes somos. Somos tentados. Olha, melhor dizendo. Ao acordar, você é tentado a dar errado. E aí, o que é que você decide? Uau. Você é tentado a dar errado. Entende? Eu falo assim porque... E outro, eu vou aconselhar todo mundo. Primeiro, posso fazer uma propaganda do seu livro? Pô, você é o maior vendedor de livro do Brasil, pô. Aqui, ó. Seja foda. Sabe como é que você é foda? Usando o seu tempo pra aprender. Você pensa que riqueza é você lutar pra ter o seu carro, sua casa, sua apartamento. Isso é bom. Eu tava lutando pelo meu aluguel. Mas se eu não tivesse conhecimento, paciência, perseverança, através dos aprendizados, eu não teria chegado. Eu não estaria aqui agora. Então, primeiro, você adquire conhecimento, depois você... As coisas vão acontecer gradualmente. É isso que eu prego, que eu acredito, é a minha filosofia de vida. Olha só. Esse livro... Me dá o outro aí, por favor, meu irmão. Tô, 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 sei lá. Informe-se, não é isso? É infodere-se. Ah, desculpa, gente. É infodere-se. 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 Tá vendo aqui? Caio Carneiro. Uma saída de papo gerado, maior vendedor de livro do Brasil.